Meu nome é Alcivaldo Barbosa, moro lá na comunidade Barreiro, no município de Boletnópolis. E eu gostaria aqui de falar um pouquinho do nosso problema principal lá é a falta d'água na nossa comunidade. Não só onde eu moro, como as demais comunidades vizinhas lá, que todas têm problema de falta d'água. Isso aqui é o cano, que puxa a água do poço artesiano. Ao longo do tempo, como a água é salobra, ela foi formando essa crosta aqui interna, até que entupiu. Chegou a ponto de queimar o motor, que funcionava a bomba para puxar essa água. E o problema maior nosso não é por a água ter essas condições. Inclusive, isso aqui foi feito uma análise por parte da Seneágua, que eu solicitei. Foi feita a análise e a Seneágua concluiu que isso aqui é água potável. Tudo bem, todo mundo já acostumou a tomar essa água, porém a gente sabe que isso aqui causa problema de saúde, sim. O problema maior, como eu disse, não é pela água ser nessas condições. É porque ainda assim falta água. Nós não temos condições de plantar uma horta decente. A gente planta, mas na maioria das vezes morre seca, porque não tem água suficiente para molhar a horta. Quem cria animais de grande porte tem muita dificuldade no tempo de seca mesmo. Então, é uma dificuldade enorme. Agora, o que me deixa realmente chateado é o descaso por parte do poder público. A gente sabe que não falta dinheiro nesse país. O que acontece é que tem gente que, em grande número, que desvia os nossos recursos. Eu, como eu sou meio ousado mesmo, eu costumo dizer o seguinte. No Brasil, não falta dinheiro. O que tem é ladrão demais. Então, infelizmente, isso é um problema que acontece em todos os níveis de governo. Soberania, libertar e poder popular.